É big, 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 é Que cê tá lindo e merece parabéns E eu digo, hummm, o clima tá gostoso Hummm, eu vou comer seu bolo Seu pelaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro pai inteiro Ha, 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 timbum É big, 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 céu, bom, bom Te dou parabéns, mundo para bunda 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 Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns E eu digo, hummm, o clima tá gostoso Hummm, hummm, eu vou comer seu bolo Hummm, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro pai inteiro Ha, 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 timbum É big, 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 céu, bom, bom Te dou parabéns, quando para bunda 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 Vida Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem Sei que você tá lindo e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Eu vou comer seu bolo Seu palastro vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro país